Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Pedra num rim, ingestão de líquidos é a melhor maneira de evitar o problema. Vamos saber a importância da implantação do horário de verão. Livro destaca A Chegada do Homem no Vale do Amazonas, premiação dos internos do sistema penal no concurso de pintura. E na entrevista de hoje, Roberto Sena, do Diese, fala sobre os últimos números do Sírio 2014. Hoje é quinta-feira, 16 de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando de saúde. São muitos os casos de pessoas com pedras nos rins no Brasil. A doença causa fortes dores e, em muitos casos, há necessidade de internação. Quem já teve pedra nos rins sabe o quanto dói. A doença acontece quando há acúmulos de cristais existentes na urina. Surja por conta de um desequilíbrio entre os mecanismos que no nosso processo urinário tem de supersaturação e diluição da cristalização da urina. Essa é uma doença relativamente comum aqui no Brasil. De acordo com a pesquisa do DataSuis, são internadas por mês cerca de 6 a 7 mil pessoas com fortes dores causadas por pedras nos rins. Geralmente, quando o paciente tem cálculo renal, ou ele tem um achado, vai fazer um exame de imagem por outro motivo e tem o diagnóstico de um cálculo renal, ou ele se manifesta pelos sintomas principais, que é uma dor de forte intensidade, tipo cólica, que começa na região lombar e que irradia para o abdome e, às vezes, chega até a área de genitália do homem e da mulher. A doença pode ser causada por fatores genéticos, dietéticos e até por outras doenças, como obesidade, diabetes e hipertensão. Ela pode ser um reflexo de uma outra doença, ela pode ser secundária a algumas doenças. Atualmente, estão muito ligadas às síndromes metabólicas, onde a gente tem principalmente a hipertensão, diabetes, obesidade. Fatores como o sanitarismo também estão favorecendo a formação de cálculos. O tratamento pode ser feito com medicações e procedimentos cirúrgicos, mas o principal fator para tratar essa doença é a ingestão de líquidos. O tratamento tem vários fatores que a gente tem que associar, desde o dietético a medicamentoso, chegando até uma intervenção cirúrgica. Então, dependendo do tamanho deste cálculo, a localização dele, se está associado à infecção ou não, é que vão se decidir as condutas. Geralmente, o que é importante, nesse caso, sempre, em qualquer conduta, é iniciar pelo aumento da ingestão de líquidos. Com a falta de água no organismo, a gente tem menos líquido para filtrar e eliminar as impurezas. Então, a água é também a melhor maneira de evitar essa doença. Na maioria das vezes, você vê que o hábito alimentar associado à baixa ingesta de líquidos, às vezes, é o suficiente para você, com a mudança desses hábitos, não ter mais a ocorrência, novamente, de uma nova formação de cálculo. Então, ingerir líquidos é importante, em média, de 30 a 40 ml por quilo dia de líquidos, no dia a dia, tendo um cuidado de quem trabalha mais no calor excessivo, ou quem trabalha mais na umidade do ar, em lugares fechados, em 12 horas em ar-condicionado, também favorecem. Então, é a ingesta de líquidos associado à redução de alimentos ricos em sódio. E agora vamos falar de emprego. O Pará teve um saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada no mês de setembro de 2014. Segundo o Diese, o Estado gerou 5 mil postos de trabalho formais, a maioria na construção civil, nas indústrias de transformação e mineral e nos setores de comércio e serviços. Mesmo com o bom resultado, o Pará teve um aumento de emprego inferior ao mesmo período de 2013. Ainda segundo o levantamento, o Pará teve a melhor geração de emprego da região norte. Dos mais de 6 mil empregos criados na região, Dois terços estão no Estado, que de janeiro a setembro deste ano, teve um crescimento de 4,42% na abertura de vagas no mercado. E uma boa notícia para os consumidores de pescado. A Secretaria de Economia indica que há queda nos preços do pescado consumido pelos paraenses. Dados da Secretaria Municipal de Economia e do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos apontam que o pescado vendido em feiras e mercados da cidade de Belém estão mais baratos neste mês de outubro. De acordo com os órgãos, de janeiro a outubro deste ano, algumas espécies sofreram quedas de preços, como a dourada, com queda de 13,86%, a Piramutaba, com 12,33%, e a Pescada Gó, com queda de 12,22%. Segundo o Diese, a expectativa é que até o início de novembro esses preços continuem baixos. Porém, a partir de dezembro, os preços do pescado devem aumentar devido às festas de final de ano. E agora vamos falar de educação. A Secretaria de Educação de Belém realiza a chamada pública para educação infantil na capital paraense. A partir de hoje, a Secretaria Municipal de Educação, a SEMEC, realizará uma chamada pública para educação infantil. A chamada convoca pais e responsáveis de crianças entre 0 e 5 anos de idade que estejam fora do ambiente escolar. A iniciativa estima cadastrar essas crianças em qualquer espaço educacional do município. Segundo a SEMEC, o principal objetivo desta chamada é identificar a maior concentração de demanda da educação infantil por distrito. O responsável pelo cadastro da criança deve apresentar os documentos originais da certidão de nascimento, carteira de vacinação da criança, além da sua carteira de identidade, CPF e comprovante de residência. E documento original com foto do responsável pelo cadastro. E o atendimento será realizado até o dia 7 de novembro, de 8 da manhã até às 6 horas da tarde, em qualquer unidade educacional de Belém. A Câmara de Vereadores de Altamira, no Sudoeste do Pará, foi notificada de uma decisão da Justiça do Estado que autorizou o corte de 40% das gratificações dos docentes concursados da rede municipal de ensino. O valor descontado será de aproximadamente R$ 670,00 em cima do salário base dos servidores. O pedido foi feito pela Prefeitura Municipal e a medida pode valer a partir do mês de novembro. Em nota, a Prefeitura afirma que a ação suspende a progressão salarial, mas não retira o direito de recebimento de gratificações. A liminar foi concedida pela desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. E agora vamos falar de Sírio de Nazaré. Na entrevista de hoje vamos falar sobre os números do Sírio. Larissa Cristina está com Roberto Sena, do Diese, para saber sobre as últimas estatísticas do Sírio deste ano e dos números das primeiras romarias. Não é isso, Larissa? Isso mesmo, Marcos e Roberto Sena, do Diese, está aqui com a gente para esclarecer todas as dúvidas. Eu lembro que você pode participar da nossa entrevista, basta ligar para a gente através do 4006-9211. O Sena responde a sua dúvida aqui. Sena, já deu para contabilizar aí os primeiros números do grande Sírio realizado no último domingo? Larissa, Lamarco, senhoras e telespectadores já. Na verdade, tivemos mais um grande Sírio dentro daquilo, de tudo aquilo que nós havíamos, na verdade, programado. As seis primeiras romarias, de um tempo previsto de quase 40 horas, nós já ultrapassamos aí em torno de 72% desse tempo. E da quilometragem de 140 quilômetros aproximadamente, já ultrapassamos aí 107 quilômetros, alguma coisa parecida. O maior deles o Sírio, e dentro do horário previsto. Algumas pessoas até aventaram a possibilidade de o Sírio ter sido mais rápido, mas na média geral, nós havíamos uma programação de 5 horas e meia de Sírio e praticamente nós batemos as 5 horas e meia. Às vezes, em alguns locais, pelo deslocamento e pela facilidade, ele passa mais rápido, mas na média, sempre que a gente calcula em termos do tempo total, ele está dentro daquilo que foi programado e daquilo que foi amplamente divulgado. Então, tudo está saindo dentro do que foi programado, a gente espera agora que as outras romarias também tenham essa mesma performance. Agora, Sena, a gente sabe que o Diese estava com uma pesquisa inédita relacionada à corda, aos promesseiros da corda. Deu tudo certo? Deu para fazer essa pesquisa no dia da transladação e no dia do Sírio? Deu, graças a Deus, Larissa. Nós trabalhamos mais de um ano no sentido de conversas, como seria feito. 50 pessoas com experiência de pesquisas tiveram conosco, 800 formulários foram aplicados, na transladação e no Sírio. A ideia nossa é, pela primeira vez, nós conhecermos esse Romero. O maior ícone do Sírio é a própria imagem da Santa e a Berlinda, mas o segundo maior ícone é a corda. E até esse exato momento, a gente não conhecia nada a respeito da corda, a não ser os dados que nós havíamos feito em 2001, da medição do número de pessoas, do tamanho e medição. Mas de lá para cá, quase 14 anos depois, a gente não conhecia esse perfil. E agora, batemos o perfil, renda, se está empregado ou não, sexo, idade. E aquela pergunta-chave que é por que você está fazendo essa promessa, essa gigantesca promessa que para muitas pessoas é uma coisa assim, muito elevada, muito grande e é de fato. E a gente está perguntando para ela se tem mais alguém da família também com aquela mesma missão. Então a ideia básica é que nós possamos ter esses dados ainda essa semana ou no final de semana já totalmente ponderados e talvez no dia 27, por ocasião da última coletiva oficial, nós possamos apresentar ou totalmente ou parcialmente esses indicadores. Eles vão servir para que a gente possa ter uma política mais ampla na questão do Romero, tanto para a igreja como para a diretoria da festa e para toda a sociedade que passa a ter uma outra ferramenta de inserção, como por exemplo o organismo de segurança, esse problema do corte da corda. Então tudo isso aí junto, a ideia básica é que nós possamos estar ajudando em melhorar cada vez mais esse fenômeno chamado sírio. A gente pode dizer que todas essas romarias realizadas até agora, Sena, elas estiveram dentro do previsto, tudo ocorreu bem. Você acredita que essa é a parceria de muitas instituições juntas que estão contribuindo para que tudo dê certo dentro da quadra nazarena? Olha, eu posso dizer o seguinte, dos últimos três anos, talvez tenha sido o ano da qual o ajustamento fluiu melhor. É pela experiência, todo ano você, eu não posso falar pela diretoria, mas posso dar o testemunho, a gente está há 27 anos colado. Todos os anos há uma exigência de um melhor trabalho para o ano que vem. Então este ano tudo está dando certo, os deslocamentos se deram dentro do previsto, o tempo estimado, muito embora em todos os sírios, esse ano tenha sido o que a Berlina com a Virgem tenha tido um tempo maior e um deslocamento maior, 140 quilômetros, foi um recorde. Nunca a Berlina foi tão longe. Mesmo assim, nas seis primeiras, que são as mais preocupantes em função do tempo e do tamanho de cada distância, a diferença está sendo de 10 minutos no total. Então, estamos dentro da margem de erros, superamos até o ano passado, que tinha sido bom, e esperamos agora que as outras Romarias, neste final de semana, vamos ter três, que nós possamos, na verdade, fechar no dia 27, dizendo que foi o maior sírio da história. Estamos caminhando para isso outra vez. Neste final de semana a gente tem a Romaria dos ciclistas, logo pela manhã, 8 horas da manhã, Juventude até a tarde e Sírio das Crianças. Agora, a mais longa delas é o Sírio da Juventude, a Romaria da Juventude. É, em torno de 5,5 quilômetros e 100 metros, né, a distância. O Sírio da Romaria da Juventude e a Romaria da Festa, eles têm um deslocamento que mudam a cada ano, né, eles saem de uma paróquia diferente. Este ano tem esse deslocamento. Um sai aqui da Caripunas, para o São da Festa, e o outro sai da paróquia de São Francisco. São Francisco de Assis, no Capuchinhos. Não, não. Aqui na Mauriti. Xavier. Xavier. Isso. Então, há esse deslocamento. Mas, houve uma distância um pouco maior nas duas. Nós estamos esperando na Romaria da Juventude cerca de 30 mil pessoas e na Festa das Crianças, né, 300 mil pessoas, como já aconteceu no ano passado. É preciso dar uma explicação aqui, Larissa, você sabe. A Romaria das Crianças foi tendo um tamanho muito grande em função de que, até bem pouco tempo, a tradação era um Sírio muito calmo, né. As senhoras, as moças, né, iam para esse Sírio. Não tinha tantos problemas, mas o gigantismo foi se acelerando em função de que a Juventude também tomou conta, né. E as senhoras preferiram ir para um Sírio mais calmo como o Sírio infantil. E aí o Sírio infantil tomou uma dimensão gigantesca, né, como outras Romarias Nazarena que nós temos. Então, são duas no sábado e uma no domingo e esperamos que as pessoas ocorram para essa Romaria e que ela continue sendo tão bela como foi nos outros anos, né, e tudo funcionando dentro do que foi previsto. Obrigada, Sena, mais uma vez pela sua presença aqui no Nazaré Notícias. Obrigado pelo convite. Eu aproveito para lembrar que a TV Nazaré vai transmitir ao vivo a Romaria das Crianças neste domingo. Você pode acompanhar com a gente. E para sugerir temas para as nossas entrevistas, basta ligar para o 4006-9211. Marcos, é com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Sena. Obrigado. Está aberto o Espaço Moda São José Liberto, que reúne trabalho de designers, criadores, microempresas e empreendedores, integrantes do Grupo de Moda do Polo Joalheiro e do Arranjo Produtivo Local de Moda e Design do Pará. Produtos inspirados no Sírio de Nazaré foram criados para o lançamento do espaço, que apresenta produções paraenses de acessórios e adornos. Instalados na Casa do Artesão, o espaço comercializa bolsas, carteiras, chaveiros, colares, anéis, brincos e outras peças confeccionadas com outros materiais, como algodão, madeira, ouriço de castanha do Pará, couro e fibras de arumã. A partir da zero hora deste domingo, inicia o horário de verão. Nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, o relógio será adiantado em uma hora. As regiões norte e nordeste ficam fora do horário de verão. Por aqui o sol brilha o ano inteiro, por isso é difícil até definir as estações. Só temos o verão e o chamado inverno amazônico. Na região centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, neste período a incidência dos raios solares aumenta devido ao movimento do sol. O sol tem um movimento do trópico de Câncer ao trópico de Capricórnio, ou seja, de norte para sul, de sul para norte. No dia 23 de setembro, o sol ultrapassa a linha do Equador e endereceu o deslocamento para atingir o trópico de Capricórnio ali perto do sudeste do Brasil. Com isso, e o movimento de rotação da terra, o movimento de rotação da terra é de oeste para leste, e o do sol é de leste para oeste. Ou seja, a primeira parte do Brasil que tem uma iluminação, o primeiro brilho de sol, é em Natal, no Rio Grande do Norte, ali, Ponta de Seixas. E assim, o movimento da terra é que nós temos o nascer do sol diferenciado para cada região do Brasil. O horário de verão foi instituído em 1931, começando a valer sempre no terceiro domingo de outubro e encerrando no terceiro domingo de fevereiro. Como estamos em uma região tropical, localizada na linha do Equador, o Pará não entra no horário de verão, pois durante o ano inteiro, por cerca de 12 horas por dia, temos o sol incidindo sobre a nossa região. Então, mas para quem está aqui em Belém e grande parte do litoral, no estado do Pará como um todo, principalmente aqui próximo do trópico, nós não temos, do Equador, nós não temos essa diferença. Belém sempre temos 12 horas de dia e 12 horas de noite, enquanto que lá no dezembro, em Porto Alegre, tem 9 horas de noite e 15 horas de dia. O sol nasce mais cedo e se põe mais tarde. Com os relógios adiantados em uma hora nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, a medida visa economizar energia no horário de maior consumo. O objetivo principal é economizar energia com a claridade do sol, que se estende no extremo sul até 20 horas, 20, 30, 21 horas. E também temos o nascer do sol mais cedo. Portanto, toda a região sul-deste e sul do Brasil e centro-oeste vão ter o horário alterado em uma hora nos relógios, agora já a partir do dia 19 de outubro. Então, o objetivo principal é economizar energia para aquela região, enquanto que nós aqui não temos nenhum problema. O Greenpeace, que atua internacionalmente em questões relacionadas à preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável, anunciou o resultado de uma investigação sobre a exploração ilegal da madeira no estado do Pará. Segundo a organização, existe na região um esquema em que a madeira explorada de forma ilegal recebe documentação para ser vendida como se fosse legal. A ONG protocolou a denúncia no Ministério Público do Pará, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, no Ibama. O Greenpeace também lançou a campanha Chega de Madeira Ilegal para tornar conhecida as denúncias e exigir maior rigor na fiscalização de madeiras da Amazônia. E agora você acompanha a previsão do tempo para a sexta-feira na Amazônia. Em Belém, no Pará, o dia poderá ficar parcialmente nublado e com pancadas de chuva com trovoadas pela parte da tarde. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 33. Em Alenquer, também no Pará, o tempo poderá ser de sol e com chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima pode chegar a 22 e a máxima a 31 graus. Em Macapá, no estado do Amapá, o dia poderá ser fechado com muitas nuvens e chuviscos. A temperatura mínima pode chegar a 23 graus e a máxima a 30 graus. A audiência pública sobre o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Pará, que seria realizada hoje em Belém, foi adiada para outra data ainda não definida. As datas das audiências em outros municípios estão mantidas. O material para consulta e contribuições está disponível no site www.sema.pa.gov.br. Os interessados podem enviar contribuições para o e-mail residuos.solidos.pará.gmail.com até a data da última audiência. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3184-3374. O número de passageiros de avião no Brasil chegou a mais de 109 milhões de pessoas em 2013. Os dados fazem parte do Anuário do Transporte Aéreo e foi divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil. Do total de passageiros que viajaram no ano passado, 90 milhões foram em voos domésticos realizados dentro do país e 2 milhões fizeram viagens internacionais. Em 2013, a demanda de voos domésticos cresceu 12,8% em relação ao ano anterior. Já o número de viagens internacionais cresceu 8,4%. De acordo com a ANAC, o transporte aéreo se tornou o principal meio de transporte dos brasileiros em viagens interestaduais, com distâncias superiores a 75 quilômetros. E você acompanha ainda nesta edição, o livro destaca a chegada do homem no Vale do Amazonas, a premiação dos internos do sistema penal no concurso de pintura. E voltamos com o Nazaré Notícias falando sobre as eleições de 2014. Quem não votou no primeiro turno das eleições deste ano poderá votar no próximo dia 26, no segundo turno. Quem não compareceu nas zonas eleitorais no último domingo, dia 5 de outubro, ou não quis votar, poderá votar no segundo turno das eleições de 2014. Até mesmo quem não justificou poderá votar no domingo, dia 26 de outubro, quando acontece o segundo turno das eleições. A justificativa é válida apenas para o turno ao qual o eleitor não compareceu por estar fora do seu domicílio eleitoral. Quem não estiver quítico com as obrigações eleitorais, será impedido de exercer alguns direitos, como inscrever-se em concursos públicos, tirar carteiras de identidade, passaporte, empréstimos em bancos e outros serviços. E agora nós vamos falar de literatura. Conheça neste bate-papo um livro que conta a história da Amazônia desde a chegada do homem no Vale do Amazonas a mais de 14 mil anos, até os dias de hoje. Conhecer a sua própria história é fundamental e são muitos os profissionais dedicados à construção de obras que proporcionem essa contação de história mais acessível. É o caso da Jaqueline Pereira, que está aqui ao meu lado. Jaqueline que construiu o livro A Floresta Habitada, que é um livro paradidático voltado para crianças e adolescentes, né Jaqueline? Isso mesmo. O Floresta Habitada é um livro que conta a história de forma acessível da nossa Amazônia. Então o livro vem trazendo várias ilustrações, ele é todo ilustrado e com uma linguagem bem fácil para que a criança e o adolescente possam conhecer a história da Amazônia. E além da linguagem fácil, da linguagem acessível do livro, o livro traz novidades que as crianças e os adolescentes não encontram nos livros didáticos mesmo da escola. Isso mesmo. Nós fizemos uma pesquisa nos livros praticados nas escolas estaduais e municipais do estado do Pará e observamos que falta material e também o material não é completo. Então nós procuramos trazer esse livro como um paradidático, que ele possa ser um complemento à disciplina de estudos amazônicos e à disciplina de história da Amazônia. Então o livro conta, por exemplo, a história do ciclo da borracha. O ciclo da borracha nós temos isso nos nossos livros de história. Mas a gente vem trazendo no livro a história da vulcanização da borracha, que conta que aqui no estado do Pará nós tínhamos aqui sim uma fábrica de sapatos, que vendia e exportava sapatos para os Estados Unidos. Então muita gente não sabe disso. Agora quando você fala a nós, você se refere também à Tatiana Corrêa, que foi uma parceira na elaboração dessa obra. Isso mesmo. A Tatiana é formada em educação ambiental, ela tem mestrado em educação ambiental, tem duas filhas. Viu a necessidade de um material didático. Então a Tatiana, com a sua expertise, sua experiência em transformar já há 20 anos, ela trabalha para o Amazon, de transformar a publicação de uma forma acessível. Então eu escrevi a publicação numa linguagem técnica, e a Tatiana traduziu isso numa linguagem para as crianças poderem entender. Agora o tema, o título do livro é bem sugestivo, né? A Floresta Habitada. Por que vocês escolheram esse título? Porque há um mito de que a Amazônia é pouco habitada. Até hoje as pessoas de fora pensam que na Amazônia só tem indígenas e que tem pouca gente, muita floresta. Mas na realidade tem isso sim. Mas na Amazônia ela é e foi no passado também muito habitada. Nós temos estimativas que na Amazônia, quando chegou os portugueses aqui, a população indígena daqui era como 5 bilhões de habitantes. Então hoje nós temos somente 430 mil. Então a população, nós tínhamos ali populações altamente organizadas, hierarquizadas, que começaram, claro, eram coletores de frutos da Amazônia, pescadores e caçadores, mas depois eles começaram a ser agricultores e tornaram-se morando na beira dos rios. E eram populações totalmente muito numerosas e foram dizimadas pelas populações europeias. Agora o livro, quem quiser ter acesso, basta ir ao Amazônia, mas também tem versões para tablets, smartphones, celulares? Isso mesmo. O livro está disponível gratuitamente no site do Amazônia, www.amazon.org.br. Ele tem a versão para PDF, nós temos a versão aqui no tablet, então você consegue ver ele também no tablet, e a versão também para o telefone, para o Android, tablet e etc. Então o livro é gratuito, então você pode baixar no site do Amazônia. Agora essas versões para telefone e para tablet, elas têm uma coisa interessante, que na verdade tem certa forma, proporcionam de certa forma a interação do leitor com a história. Isso mesmo. O livro na versão para tablet, nós podemos ter, tem vários links para um adicional. Nós temos ali vídeos que contam a história da Juta, do Chico Mendes, das estradas construídas no estado do Pará, e também tem dicas de leitura, adicionais, então ele é um interativo para o estudante, para aprender mais, de forma mais prática. Vale a pena então, né, Jacaline? Muito obrigada por suas informações, parabéns pelo trabalho. Ah, muito obrigada. Então, é uma história que vale a pena, é um livro que vale a pena ler, basta entrar no site do Amazon, que é www.imazon.org.br, acessar, baixar para o tablet, ou então ir lá no Amazon, você consegue uma cópia para as escolas. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E ainda falando em educação, o Pará é o quinto estado com maior número de inscritos no Enem de 2014. Este ano, as provas estão marcadas para acontecerem nos dias 8 e 9 de novembro. Segundo a Seduc, mais de 450 mil estudantes foram inscritos no Enem este ano, 30% a mais do que o ano passado. O Enem é usado por cerca de 500 universidades de todo o país como critério para o ingresso no ensino superior. E de acordo com o Ministério da Educação, no sábado, os candidatos farão as provas de Ciências Humanas e Ciências Naturais. E no domingo, as provas de Linguagens e Códigos Matemática e Redação. O horário das provas está marcada para as 13 horas, no horário de Brasília. Como no Pará não é adotado o horário de verão, as provas iniciam ao meio-dia, horário local. Sírio musical. Desde domingo, muitas atrações tomam conta do palco da Praça Santuário. A programação acontece até o dia 26 de outubro. Mais informações com a repórter Caroline Guimarães. Desde 2006, a diretoria da Festa de Nazaré traz atrações para evangelizar através da música durante os 15 dias de festa em honra à Nossa Senhora de Nazaré. O sírio musical começa às 8h30 da noite e é transmitido pela rede Nazaré de Televisão a partir das 10 horas da noite por conta do horário obrigatório reservado à propaganda eleitoral gratuita. Neste ano, agora de 2014, já passaram por esse palco Padre Antônio Maria, Anjos de Resgate, Ziza Fernandes e Rosa de Saron. Agora você confere em casa mais atrações durante esses dias de festa. Hoje, quem pisa no palco é Dunga. Amanhã, dia 17 de outubro, é a vez de Cosme. Dia 18, Banda Dom. Dia 19 de outubro, é a vez de Sueli Façanha. Dia 20, missionários de Shalom fazem o momento de evangelização. Dia 21, quem pisa no palco é Tony Alisson. Dia 22, é a vez da Banda Dominus. Dia 23, Adriana Anima Juventude. Dia 24, é a vez de Davidson Silva. Dia 25, Adoração e Vida. E dia 26, Padre Sidney encerra o Círio Musical. Morreu ontem à noite em Belém, aos 46 anos de idade, o artista e decorador Gilmar Cosme. Uma missa de corpo presente aconteceu na igreja dos Capuchinhos. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, segundo informações da família, Gilmar se sentiu mal ontem, por volta das 19 horas. Enquanto fazia hemodiálise em uma clínica particular de Belém, ele sofria de insuficiência renal. Durante o procedimento, teve duas paradas cardíacas. Foi levado ao hospital, mas não resistiu. Gilmar Cosme era decorador oficial do Círio de Nazaré há 19 anos. Inclusive, decorou a berlinda do Círio deste ano. O sepultamento de Gilmar Cosme aconteceu no final desta manhã. A arquidiocese de Belém e a diretoria da festa de Nazaré lamentaram em nota a morte do decorador. Em uma das suas últimas entrevistas à TV Nazaré, no programa Hora do Círio, Gilmar Cosme falou sobre a decoração da berlinda do Círio deste ano. Então, foi fantástico, foi lindo. Os lírios brancos, muita flor branca, mini rosa branca, cravos e gladiulos verdes, orquídeas verdes. Então, isso daí realmente deixou a berlinda maravilhosa. Clara, clássica, maravilhosa. E no dia do Círio usamos tons que aproximavam mais ou menos os tons do que tinha no manto. Rosa azul, orquídeas falianópolis azul e fomos trabalhando. A cravinha cor de rosa, o lisiantos lilás, orquídeas lilás. Fomos trabalhando essas flores fazendo a combinação, que ficou maravilhosa. Foram premiados os vencedores do concurso de pintura promovido pela Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Belém. 75 detentos de oito casas penais do Pará participaram. As pinturas expressam os sentimentos de cada detento. A primeira colocada quis transmitir a restauração que Nossa Senhora de Nazaré proporcionou à sua vida. O que inspira aqui dentro é sempre a gente passar para as pessoas que aqui não é o fim, e sim o recomeço de tudo. Aqui só é fim quando você quer que seja fim. Na hora da pintura, a gente, em conjunto, eu, meu professor, minhas colegas, a gente sempre quer passar algo de bom para as pessoas. A segunda colocada é da mesma unidade de Elisabete. Juntas elas descobriram o dom. Depois de cinco meses de aula de pintura em tecido, conseguiram na tela expor os sentimentos pela mãe de Nazaré. Eu tenho que acreditar mais em mim mesma, como aqui não é o fim, é um novo recomeço na minha vida, e espero sair daqui e ingressar nessa profissão. As detentas ganharam o concurso de pintura do Sírio de Nazaré, promovido pela Arquidiocese de Belém, através da Pastoral Carcerária. Os resultados diretos e indiretos têm sido realmente muito bons e até surpreendentes. O objetivo principal do concurso, o prêmio é uma consequência, mas o objetivo principal é dentro do que nós chamamos de justiça restaurativa, resgatar a dignidade moral, social e cristã do preso. Porque uma vez expressando a sua capacidade, as suas emoções, a sua fé através da arte, da pintura, ele também desperta dentro de si, aquele cristão, aquele mariano, entendeu, que tem muito a dar de si. Participaram internos de oito casas penais da região metropolitana de Belém. Este é o oitavo ano do concurso de pintura. Foram 75 trabalhos inscritos, um aumento de 72% em relação à última edição do concurso, realizada no ano passado. E o melhor de tudo, avalia a coordenação, é que além do aumento de trabalhos inscritos, tem crescido também a qualidade das telas produzidas. A cada ano o concurso vem ganhando uma dimensão maior no alcance de mais internos e internas participando e também uma dimensão de melhor qualidade nas pinturas. A gente percebe ano a ano essa modificação, acho que talvez pelo interesse que os internos e internas vêm demonstrando em participar. E a temática do sírio, ela é uma temática sempre que ela mexe muito com o imaginário daquelas pessoas que estão com a liberdade cerceada, já que a religiosidade, ela é algo que aflora muito quando as pessoas estão passando por esse momento das suas vidas de cerceamento da liberdade. Os presos tiveram dois meses para produzir os trabalhos. Para participar, a obra deveria ser inédita e pintada dentro da própria unidade. Quando a pastoral carcerária começou a fazer este concurso de pinturas, o resultado foi muito positivo. O clima dentro das penitenciárias, entre as pessoas que participam do projeto, é mais humanizado, as pessoas se tornam mais sensíveis, abrem seu coração para Deus, começam a olhar ao redor e ver as pessoas que estão próximas, sentem-se mais irmãos e irmãs umas das outras. Portanto, a arte humaniza, a arte liberta, a arte aproxima as pessoas. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho